Olá, está começando a Conexões dessa quinta-feira, dia 20 de outubro. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros e lisos, na altura dos ombros, tenho olhos também escuros e estou sentada na redação da TVUFG. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave. O Diogo é um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos e que não usa barba. Muito obrigada, Diogo, pela sua presença aqui no Conexões. E você sabe onde assistir o nosso programa. Ele é exibido na TVUFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, pelo site, pelo aplicativo e também pelas redes sociais. Você pode acompanhar o Conexões pelo YouTube da TVUFG. E o nosso tema hoje é fake news, ou notícias falsas, informações falsas, em português. Essa expressão é usada desde o final do século XIX, mas ela ganhou mais força na última década. O termo inglês mais conhecido, fake news, se tornou popular em todo o mundo, para denominar informações que não são verídicas e que são publicadas principalmente em redes sociais. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Glauber Nunes, que é advogado, formado pela PUC Goiás e pela Universidade de Alta e Sofia de Coimbra, em Portugal. E também pós-graduado em Direito do Trabalho e em Direito Penal. Olá, Glauber, muito obrigada pela sua presença. Peço que você se apresente para o nosso público, cego e de baixa visão. Boa tarde, Camila. É um prazer poder falar para o seu público. Meu nome é Glauber Nunes, eu sou advogado criminalista e administrativista, formado pela PUC Goiás. Sou também pedagogo pela Universidade Estadual do Ceará. Formado também pela Universidade Alta e Sofia de Coimbra, com pós-graduação em Direito do Trabalho. Atualmente, sou pós-graduando em Direito Criminal e Perícia Forense. Sou homem, branco, de barba, cabelos verdes, estou de terno e... Acho que... Acho que o público conheceu um pouquinho, senhor. Bom, para a gente começar, queria que, se o senhor pudesse fazer de uma forma, claro, objetiva, porque, infelizmente, o tempo de TV é curto, mas pudesse explicar um pouco mais esse conceito, né, de fake news. A gente quase sempre usa a palavra mesmo, a expressão em inglês, mas em português seria informações falsas. Só que tem muito mais que isso, né, Glauber? Tem desinformação também, tem distorção de informação? Explica para a gente. Olha só, o ser humano, ele sempre gostou de uma fofoquinha, né? Eu sempre coloco a fake news como uma espécie de fofoca high-tech, né? O ser humano sempre gostou de saber a respeito da vida do outro, né, saber ali um burburinho. Isso sempre foi algo normal, sempre foi um costume social que todas as sociedades possuem. Porém, com o passar do tempo, essa fofoca, essa informação falsa, ela passou a ter uma dimensão maior. Veja bem, nós estamos hoje no campo, né, da internet, é o campo do absurdo, é o campo daquilo que a gente não consegue mais mensurar, né? Antes a gente, quando você tinha ali uma fofoca, né, uma informação falsa, era disseminada ali num raio ali do bairro, no máximo na cidade. Hoje, uma informação falsa, ela consegue atingir milhares de pessoas em questões de segundos, né? Eu sempre costumo, quando eu vou falar sobre esse tema, citar o exemplo, por exemplo, da notícia, quando explodiu a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, quando ela explode, ela demora quase uma semana para chegar na América. E a Segunda Guerra Mundial já foi mais rápida, o ataque do World Trade Center foi instantâneo. Então, assim, com o passar do tempo, as mídias, elas facilitam a disseminação de informações, porém, ao mesmo tempo, ela dá poder quase que, desculpa, ela dá poder quase que ilimitado a algumas pessoas que acabam por disseminar informações falsas, quer seja com o caráter, às vezes, ah, vou fazer, porque é engraçado, mas também tem os perigos, né? Aquilo que pode acarretar para a imagem do cidadão. Cláudia, eu até vou puxar um assunto que a gente vai tratar um pouco mais no próximo bloco, com um artéreo especial da UNBTV, que fala sobre deepfake, que é um recurso ainda mais tecnológico para fazer com que informações falsas circulem, né? Um mecanismo altamente tecnológico, em que você pode, muitas vezes, acreditar numa coisa que você está vendo, mas ela não ser real, né? Dá para a gente falar um pouquinho disso também, que cada vez é mais difícil para um cidadão comum, que não tem tanta experiência, nem tanto conhecimento de tecnologia e de comunicação, cair numa fake news, né? O que que acontece? A deepfake, na verdade, é uma rede, é uma inteligência artificial que ela é voltada justamente para quê? Para enganar, né? Você tem ali, às vezes, você poderia estar falando comigo e não ser eu quem estou falando. Porque a deepfake tem um condão de trocar até o rosto da pessoa e fazer com que a pessoa fale normalmente, né? Trocar voz. Então, a deepfake é um mecanismo muito mais elaborado, que começa ali a ser utilizado nas produções hollywoodianas, né? Quem assistiu aí Vingadores, acho que foi... não, minto. O Capitão América... Capitão América versus Homem de Ferro, né? Guerra Civil. Guerra Civil. Quando, em uma cena, o Robert Downey Jr., ele está mais jovem. Ou seja, foi utilizado o rosto do Robert Downey Jr. no corpo de um ator mais jovem. Então, esse recurso utilizado no cinema, na magia do cinema, ela acaba vindo aqui parar em mãos erradas e dá origem ali à deepfake. Então, nesse sentido, essa inteligência artificial, ela pode manipular informações como se pessoas estivessem falando e, na verdade, não são. Então, assim, dá uma veracidade muito grande à informação, dá a impressão que aquilo é verdadeiro, quando de fato não é. E, Glauber, puxando para o período que a gente vive agora, né? O período eleitoral, essas informações podem ser tanto em imagens, né? Imagens do movimento, fotografia ou textos que trazem informações falsas. Têm sido usados, né? Todos esses recursos para, muitas vezes, ludibriar o eleitor, para propagar o ódio contra o candidato adversário. Como é que você vê o uso das fake news durante o período eleitoral e na política, de forma geral, né? A gente sabe que, mesmo antes das campanhas, tem muito político que se utiliza desse tipo de recurso para tentar convencer o eleitorado e convencer os cidadãos de determinados temas. Bem, o que a gente tem que entender é que, basicamente, assim, não existe tipificado no Código Penal o crime de espalhar fake news. Não existe. O que nós ali temos são, na verdade, né? São os tipificados, são os crimes contra a honra, né? A calúnia, injúria e difamação. Agora, quando nós falamos em legislação eleitoral, a resolução número 23.610 de 2019, ela trata sobre a propaganda eleitoral e as condutas ilícitas. Então, veja bem, pressupõe-se que todo candidato que está vinculando uma informação, ele já verificou aquela informação e sabe que aquela informação, ela é verídica. Se ele não verifica e veicula uma informação falsa, ele acaba respondendo ali no artigo 9, né? Dessa mesma resolução que, como eu falei, pressupõe-se que o candidato já se cercou de informações suficientemente razoáveis para atestar que aquela notícia seja verdadeira, para não acabar influenciando o processo eleitoral. E aqui eu vou puxar um adendo, se me permite, essa preocupação com as fake news, que no Brasil se tornou algo recorrente, porque virou uma prática, assim, extremamente disseminada, uma prática muito corriqueira, né? Aquela famosa correntezinha ali no WhatsApp, que você acha que é inofensiva, e que muitas vezes, em alguns lugares do mundo, tem derrubado governos. Então, veja bem o absurdo. Às vezes, uma mensagem que você acha que é uma simples mensagem, uma mensagem higiena, que às vezes o candidato veiculou, e as pessoas começaram a publicar, porque aquilo ali se torna viral, né? Aquilo ali é viral. Do nada, a informação chega na rede e se espalha numa velocidade absurda. Então, as pessoas que fazem esse tipo de veiculação sem tomar o cuidado necessário, pela legislação eleitoral, o candidato pode ser responsabilizado, e o eleitor que fizer isso, ele também pode ser responsabilizado. Aí eu faço ali um gancho para os artigos 138, 139 e 140 ali, do Código Penal, que trata sobre os crimes contra a honra, tá? Então, a internet não é terra de ninguém e existe lei para isso. Então, Glauber, só para a gente deixar mais claro. Durante o período eleitoral, o candidato, né, ou pessoas que fazem parte da campanha dos candidatos, estão sob essa legislação eleitoral que garante que eles devem divulgar apenas informações verídicas. Fora do período eleitoral, não existe ainda uma legislação específica para fake news, mas, se suponhamos, eu colocar nas redes sociais ou divulgar uma informação inverídica sobre uma determinada pessoa, essa pessoa pode processar por calúnia, difamação, é isso? É. Se a informação, ela constitui crime, eu vou dar um exemplo. A falou que B é ladrão. Aí, você acaba incorrendo ali, né, no crime de calúnia, né? É uma calúnia. E eu tenho também a injúria, que no caso é a ofensa direta, e a difamação, que é quando eu coloco fatos que venham ali a tornar negativa a imagem daquela pessoa. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação entre esses três tipos penais. Primeiro, a calúnia é quando eu falo A é ladrão, e A não é ladrão. Então, aqui eu incorro na calúnia. Quando eu falo que A é caloteiro, aqui eu estou difamando. Agora, quando eu xingo essa pessoa, eu estou injuriando. Então, tem que fazer essa diferenciação. Mas, de todo modo, a fake news, ela vai cair em um desses três, desses três artigos. Sempre. E uma pessoa que se sentir lesada, né, que achar que foi vítima de algum desses tipos de crime, ela vai entrar com um processo judicial contra essa pessoa, tem que angariar provas, por exemplo, prints de mensagens. O que uma pessoa que se sente injuriada, difamada ou caluniada deve fazer em relação a redes sociais? Hoje, a gente sabe que, às vezes, as pessoas falam muito em rede social, expõem a própria vida, expõem a vida de outros. Como que eu posso me orientar para saber se algo que alguém falou sobre mim ou sobre alguém que eu conheço cabe em alguma dessas tipificações penais? Vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer, gente, que o cidadão deve ter em mente, é que, na internet, ao contrário do mundo real, que muitas vezes você consegue apagar a prova, na internet não é tão fácil assim. As pessoas pensam que, por elas estarem protegidas por um computador, estar atrás da tela do computador, ninguém vai encontrar. Não, não é assim. Muito pelo contrário. A internet, a grande web, a gente navega e acaba deixando aquilo que nós chamamos de IP, que é o protocolo de internet, ou em inglês, Internet Protocol. E esse IP, ele consegue chegar até o computador de onde se originou os fatos. E o que o cidadão deve fazer? Primeiramente, printar, fazer o print de tela das ofensas, da fake news, certo? Se for na rede social, verificar os mecanismos da própria rede social, denunciar a informação, para que a rede social, ela possa retirar ali aquela informação que está sendo veiculada, se caso a rede social não fizer isso, o cidadão, ele pode ir até uma delegacia mais próxima, se tiver uma delegacia de crimes virtuais, melhor ainda, para poder fazer ali a denúncia, levando todo o material. É importante também dizer que o fato de se denunciar criminalmente, também não exclui a possibilidade de se ajuizar um processo de indenização por danos morais na esfera civil. Então, eu posso ter ali os dois processos, tramitando, tanto na esfera penal quanto na esfera civil, para cobrar ali do... da pessoa que veiculou ali a fake news, existe um termo para isso, o hater, para cobrar daquele hater não só a punição penal, mas também a sanção civil. Uma coisa interessante que você falou em uma resposta anterior é que a internet não é terra de ninguém. Muita gente acha que por ser um local sem legislação específica ainda, que você pode fazer qualquer coisa que você quiser, muitas vezes você pode estar atrás de um perfil fake também, em que você não tenha as suas informações como foto, o seu nome real, como você pode fazer tudo. E tem gente também que acha que tudo é liberdade de expressão. Existe uma grande confusão entre liberdade de expressão e discurso de ódio, informação falsa. Onde que esses dois conceitos se afastam, Glauber? Até que ponto eu tenho a minha liberdade de expressão e até que ponto eu posso começar a incorrer num crime de calúnia, indiúria, difamação ou até mesmo de divulgação de discurso de ódio? Vamos lá. Durante muito tempo aqui no Brasil, eu vou pegar um pouquinho ali da história desde ali da redemocratização do nosso país, Constituição de 1988, onde esse direito de liberdade de expressão está ali explícito no artigo 5º da Constituição, que é o artigo que faz a defesa dos direitos civis. O brasileiro, ele confunde muito nesse sentido a liberdade de expressão com a libertinagem da linguagem, ou seja, eu posso falar tudo, posso ofender todo mundo, não é bem assim. A liberdade de expressão, ela requer também responsabilidade, não é que eu tenha agora uma carta branca para falar tudo que eu quero, não é bem assim. Eu posso sim ser penalizado pelas opiniões que eu venha a proferir que vier a manchar a imagem, que vier a ferir a imagem de outro. Então, aquela máxima que o vovó nos ensinava, olha, o seu direito termina onde o do outro começa. Ela é aplicada aqui. Então, a diferença básica é essa. Quando eu lanço na rede social, em qualquer mídia, discurso de ódio, sem me preocupar com as implicações que isso pode gerar, tanto no outro quanto na minha pessoa, eu não estou exercendo liberdade de expressão. Eu estou cometendo crime. São duas coisas distintas. Ou até mesmo, quando você tem ali uma... Agora, recentemente, eu tive... Eu estava assistindo a CNN e vi ali a matéria sobre o seu Jorge, que ele foi discriminado ali no Rio Grande do Sul, proferiram palavras de baixo calão e imitaram macacos, fazendo alusão ali à raça negra e tudo mais. Isso é discurso de ódio, isso não é liberdade de expressão. Note, eu estou usando a palavra para ferir o meu semelhante, eu não estou me preocupando como que aquele semelhante vai se comportar ao ouvir aquilo que eu estou dizendo. Então, isso não é liberdade de expressão. A liberdade é algo muito belo. Quando eu estou usando essa prerrogativa para ferir o outro, ela deixa de ser liberdade, ela passa a ser crime, ela passa a ser ódio e o mundo já está repleto de ódio, está prezando de mais amor. Voltando para a questão mais para a área da política, de que forma que você analisa o uso das fake news e a democracia? A gente tem visto um recrudescimento desse discurso de ódio, de uma dificuldade de uma discussão política menos acalorada, muitas vezes, e grande parte disso vem a partir de várias fake news, mentiras que são contadas e que muitas pessoas vão acreditar e vão replicar aquele discurso. o uso da fake news, ele pode, de alguma maneira, transformar a nossa sociedade em um espaço menos democrático? Fere a democracia o uso das fake news? Sim, com certeza fere. Por quê? Veja bem, o nosso povo, Camila, ainda não está acostumado, apesar de nós termos essas liberdades, mas ela não está acostumada a fazer uso delas e faz ali aquela confusão. No caso da democracia, a democracia, eu sempre falo assim, na atual conjuntura, a democracia, ela é frágil, a democracia brasileira ela é muito frágil. Então, quando eu tenho ali um mecanismo como fake news que eu inculto na cabeça do cidadão determinada informação e essas pessoas tomam isso como verdade. E eu não estou falando de uma verdade corriqueira, eu estou falando de uma verdade absoluta. Então, acaba minando a democracia, porque muitos outros partidos, muitas vezes, muitas outras coligações não estão utilizando o método. É como se eu fosse lutar boxe e na minha luva eu colocasse algum tipo de substância que viesse a cegar o outro. Eu não estou lutando com as regras do jogo, eu estou lutando de forma baixa, eu estou utilizando meios ardilosos para poder ganhar ali a disputa. E essa disputa não é só o partido A ou o partido B, o candidato A ou o candidato B que está em jogo, é a democracia, é o meu direito de ir e vir, é a minha liberdade de expressão, é a conta do pãozinho ali que eu vou comprar na padaria de manhã, é o combustível que eu coloco no meu carro, é tudo isso que está em jogo. Então, muitas vezes as pessoas não estão se atendo a essas questões que a democracia, que o processo eleitoral, ele é um processo que ele visa, vamos dizer assim, peneirar aquilo que é melhor para o povo através do voto. O povo está dizendo olha, o que é melhor para mim é isso aqui. Agora, quando o povo diz, o que é melhor para mim é candidato A, é partido A, e esse candidato e esse partido utilizou fake news, note, essa escolha é uma escolha cega. Eu acabei de assinar um cheque em branco para alguém que eu achava que eu conhecia quando na verdade não conheço, para um partido que eu achava que eu conhecia quando na verdade eu não conheço. Por quê? Porque eu me alimentei de informações inverídicas, de informações falsas. Então, compromete o processo a partir daí, a partir do cegamento dessas pessoas, tira a visão dessas pessoas do processo e acaba criando um mundo que na verdade não existe, acaba criando um candidato opositor que muitas vezes não existe. É aquilo do eu e dos outros. Eu transformo o candidato em outro, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser e não é bem assim. Muitas vezes o partido A tem uma proposta muito bacana, o partido B também tem uma proposta muito bacana, só que nós estamos perdendo tempo ainda tendo que desmentir fake news. Láber, só para finalizar, qual que é a sua avaliação dos mecanismos, primeiro, das redes sociais, você até falou de denunciar e as próprias redes têm colocado alguns lacres, lacres não, selos, perdão, selos de informações que são inverídicas ou retirada do ar informações inverídicas. Esse é o primeiro ponto. qual que é a sua avaliação em relação às medidas tomadas pelas redes sociais? E segundo ponto, os legisladores brasileiros, eles estão acompanhando o que está acontecendo nesse meio digital? A nossa legislação, ela precisa avançar mais para tentar coibir o uso dessas fake news? Vamos lá, são duas perguntas. A primeira, em relação às redes sociais. Os mecanismos, eles têm se mostrado muito eficientes. Podem melhorar? Pode, todo sistema, ele pode melhorar. Antes de eu ser advogado, eu fui programador durante um certo tempo, então, eu sei bem do que eu estou falando quando eu falo que todo sistema, ele pode se tornar mais eficiente. Tudo aquilo que é mensurável pode melhorar. E, nesse sentido, as redes sociais, elas têm empreendido esforços porque elas também são prejudicadas. Não, imagina se uma rede social, ela não se mostra segura com a privacidade dos seus usuários, com aquilo que está sendo veiculado para os seus usuários. Ela está fadada ao fracasso. Vou dar um exemplo. Orkut. Por que o Orkut saiu de cena? Justamente pelo fato de que quando você ia no perfil de alguém, todo mundo ficava sabendo. Você pode prestar atenção. Então, as pessoas ficaram com medo de utilizar o Orkut. Não, espera aí, eu vou entrar no perfil da Camila, às vezes a Camila não gosta muito de mim e ela vai ficar sabendo. Ao passo que a grande jogada do Facebook foi proteger ao máximo essa privacidade. Então, quando eu tenho uma rede social que ela não é segura, a tendência é ela cair em desuso, como foi o caso ali do próprio Orkut. No caso dos nossos legisladores, ah, desculpa, enfim, só sintetizando, as redes sociais elas estão empreendendo esforços, tá bom? Pode melhorar ainda mais, pode melhorar esse mecanismo, mas estamos indo, estamos andando em direção a uma rede social menos mentirosa, mais verdadeira. Como ela dá voz a todo mundo, então, não há, não seria também prudente você limitar o usuário a não ter voz, mas sempre trabalhar isso com o usuário, é uma questão ali de educação também, né, de você saber se comportar na rede social. Voltando à questão dois, que é a questão dos legisladores, né, se eles têm acompanhado, eu sempre digo o seguinte, o fato, o fato social, ele vem primeiro do que a lei, né, então primeiro tem que acontecer o fato social para depois você ter uma legislação que vem ali a regulamentar, né, a proibir ou liberar determinado ato fato social. Os nossos legisladores, eles, o Brasil, ele tem uma, ele tem uma legislação, se eu for colocar seu ordenamento jurídico brasileiro, ele é muito grande, ele é muito complexo, ele não é tão enxuto. Então, o legislador brasileiro, muitas vezes, ele legisla por legislar, mas nós tivemos aí o marco civil da internet, nós já tivemos alteração no nosso código eleitoral, ainda precisa, precisamos avançar um pouco mais de forma mais efetiva, porque aqui no Brasil gerou-se muito assim aquela, aquela coisa de o deputado tal apresenta tantos projetos de lei como se às vezes a quantidade dissesse qualidade, quando na verdade não diz. Então, as nossas leis, muitas vezes, elas até tentam abordar, ela até tenta regulamentar o tema, porém, muitas vezes, de forma ineficiente. Então, a gente precisa avançar mais, o legislador precisa estar mais atento àquilo que vem acontecendo ali no seio social, e essas mudanças, Camila, eu já te afirmo, elas vão se tornar cada vez mais frequentes e cada vez mais rápidas. Às vezes, a legislação que foi aprovada ali no marco civil da internet já não nos serve tanto nos dias de hoje, um lapso ali de um ano, mas também a gente não pode ficar todo ano mudando lei, todo ano criando lei. Temos que sentar, debater de forma madura e chegar a um consenso para termos leis mais eficientes. E também não adianta ter lei eficiente se a gente não tem eficiência na fiscalização e na punição. Tá certo. Lauber, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelas suas explicações no nosso programa de hoje e espero que a gente possa recebê-lo mais vezes aqui no Conexões. Seja muito bem-vindo. Camila, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a TV UFG por falar um pouco mais para o nosso povo. Nosso povo está precisando entender mais sobre o processo eleitoral, está precisando entender mais sobre situações que estão ali ao redor e que muitas vezes a gente, o povo ainda não percebe, ainda está ali nos anos 90, todo mundo muito apaixonado naquele saudosismo e tudo, e a coisa mudou, né? Antes aquela piadinha que fazia graça ou já não faz tanta graça, se vier machucar outro já não tem tanta graça. Então, as pessoas, elas têm que entender que os tempos mudaram, a geração mudou, a linguagem mudou, a sociedade mudou, e nós temos que acompanhar essa mudança, não ficar ali naquele saudosismo, querendo que volte piadinha sem graça com mulheres, com pessoas deficientes, determinadas raças, então a gente tem que acompanhar e saber que o outro sofre, que o outro também tem sentimento, e estabelecer ali limites na nossa fala. Para finalizar, a palavra, ela vale prata, mas muitas vezes o silêncio, esse vale o. Tá certo, Glauber, muito obrigada, e eu aviso a você que está aí nos assistindo, vamos para o rápido intervalo, a gente retoma esse tema das fake news, porque a gente vai falar da deepfake, que são esses recursos tecnológicos que podem enganar até mesmo com imagens em movimento, você pode assistir uma coisa e na verdade aquilo não ser real, você vai entender um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, então não sai daí. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, e agora nós vamos falar sobre cortes nas verbas das instituições de ensino superior, as universidades e institutos federais aqui do estado de Goiás afirmam que somaram um prejuízo de mais de 17 milhões de reais, por causa dos cortes que foram realizados nessas instituições federais de ensino superior. Segundo os reitores, a principal dificuldade é comprar suprimentos e também atender as necessidades básicas das instituições, como limpeza, reforma e manutenção das estruturas físicas. Esses cortes realizados pelo Ministério da Educação ocorreram no mês de junho desse ano, e se referem à Universidade Federal de Goiás, à Universidade Federal de Catalão, à Universidade Federal de Jatai, ao Instituto Federal de Goiás e ao Instituto Federal Goiano, essas instituições federais públicas aqui do estado do estado de Goiás. Segundo os reitores das instituições, em todo o estado de Goiás, as reduções no orçamento ocorreram desde 2016, mas que, nesse ano, os recursos foram ainda mais retirados, principalmente na área do custeio. Os cortes, então, foram agravados nesse ano, e que dificulta a manutenção dessas instituições e também o auxílio aos estudantes em situação de vulnerabilidade, já que é com esse orçamento que as instituições podem fazer pagamento de bolsas e também outros tipos de projetos de assistência estudantil. Um assunto muito caro aqui para a gente do Conexões, claro, né, que nós fazemos parte da TVUFG e a gente sempre fala sobre esse assunto. Bom, e agora a gente volta um pouquinho para o tema inicial do programa, que é fake news. informações falsas. As técnicas de inteligência artificial, né, que existem hoje em dia, permitem que as pessoas modifiquem rostos e manipulem lábios e com isso possam forjar falas e imagens em movimento. É como se eu estivesse falando alguma coisa aqui para você, mas na verdade tudo isso foi feito por computador, né, por inteligência artificial. Essa é a chamada de fake. Agora você confere um episódio da série dos desafios das eleições produzida pelo UNBTV, que vai falar exatamente sobre esse tipo de tecnologia que gera informação falsa. O episódio vai mostrar como essa ferramenta pode ser base para a produção de materiais para as campanhas de desinformação, principalmente durante as eleições. Confira. entre outros pontos, o texto aumenta para 10 anos o prazo de renovação da carteira de motoristas para quem tem até 50 anos e dobra o limite máximo de pontos por infrações de motoristas profissionais para efeito de suspensão da habilitação. No início, era pura diversão. um recurso de inteligência artificial usado para substituir ou modificar rostos em vídeos. Dá para manipular lábios e fingir que o personagem fala algo que nunca pronunciou antes. A técnica se chama deepfake. Mas o que começou como uma demanda para criar vídeos divertidos ou refazer cenas de filmes agora é arma política. Com ela, é possível forjar falas de maneira convincente na tentativa de persuadir o eleitor. Isso é feito relativamente fácil. Existem vários aplicativos que fazem isso. A maioria deles são aplicativos para entretenimento. Vamos assim dizer, uma foto legal, quero transformar a minha foto na paisagem de Van Gogh e do Grito. Ele transforma a sua foto nisso. Então ele surgiu com essa demanda. E ele acabou sendo dado as diversas funcionalidades de ser usado para o mal de você forjar pessoas falando. E você, quando você tem um vídeo mostrando a pessoa falando, ele é muito convincente. E na era das fake news, nada mais normal, vamos dizer, do que fazer o uso dela para esse fim. No Brasil, o influenciador digital Bruno Sartori é referência quando o assunto é deepfake. Ele começou a fazer vídeos manipulados com inteligência artificial por diversão. Mas percebeu que as pessoas confundiam o trabalho dele com o conteúdo real. Foi quando decidiu explicar o poder da ferramenta para o público. Esse trabalho educativo que eu tenho feito durante os anos foi essencial para que, durante as eleições, as pessoas tenham ideia, tenham noção de que esse tipo de conteúdo possa ser feito. Imagine aí a Dona Maria chegando durante as eleições e se ela já tem um contato com um videozinho de um político cantando uma musiquinha como acontece nos meus vídeos, ela vai saber que isso é possível de ser feito e aquele conteúdo que chegar para ela falso pode ter sido manipulado. Ao contrário, se ela não tivesse contato com a tecnologia, ela poderia chegar durante um pleito e receber um vídeo desses e acreditar porque ali é a pessoa no vídeo. Embora a inteligência artificial permita simular a voz de alguém, a técnica vocal não é perfeita e humoristas ainda conseguem resultados melhores. Felipe é publicitário e radialista. trabalha em parceria com Bruno Sartori. A função dele é imitar a voz de políticos para ser usada nessas deepfakes educativas. Fica mais orgânico de ser um ator ali fazendo, às vezes você consegue tirar uma sacada, uma variação de voz mais rápida. No áudio, chega próximo de substituir. Mas a questão de criatividade, de interpretação, de você conseguir colocar uma emoção mesmo ali, aí uma pessoa fazendo ainda não substitui. mas essa barreira está próxima de ser superada. Acredito que nos próximos dois a três anos isso já seja superado e as vozes computacionais estejam tão naturais quanto qualquer voz humana. Com o avanço das deepfakes, o trabalho de peritos criminais da Polícia Federal teve de considerar o uso dessa tecnologia como um instrumento capaz de atrapalhar as eleições. Então, coisas que eram feitas com muita simplicidade, quase que objetivamente, passaram a exigir um grau de conhecimento e de uso de técnicas e ferramentas muito mais aprimorado para que a perícia pudesse, de fato, definir se um vídeo é falso, se é uma construção de deepfake ou se não há apresenta indícios. A gente não tem nunca como garantir que esse vídeo é original, é verdadeiro. Então, a gente procura encontrar as diferenças, aquilo que caracteriza como um vídeo não autêntico, sendo que a gente não consegue determinar explicitamente se esse vídeo é autêntico. Nas eleições de 2018, peritos criminais já vislumbravam que o pleito deste ano poderia ser um marco das deepfakes para uso eleitoral. Nas últimas eleições municipais, a demanda por perícia em vídeos manipulados ficou abaixo das expectativas. Isso tem a ver com os investimentos movimentados pelas campanhas, a prefeituras e câmaras de vereadores. Com menos dinheiro, a possibilidade de fazer deepfakes persuasivas era menor e os conteúdos produzidos ficaram mais restritos às comunidades locais. Mas para 2022, o contexto é outro. Campanhas para deputados, senadores, governadores, presidentes da república com muito mais recursos envolvidos, a gente acredita que a gente vai conseguir avaliar melhor a demanda daquilo que, de fato, pode ser analisado, que pode ter um impacto político como deepfake. Hoje, não existe uma ferramenta automatizada para a perícia de deepfakes. Mas um primeiro passo para isso foi dado na Universidade de Brasília. A partir de uma demanda de peritos criminais em 2020, o professor Flávio Vidal e, na época, o estudante Christian Cruvinel, criaram um sistema capaz de analisar e acelerar a avaliação de vídeos manipulados. Então, basicamente, o que eu desenvolvi é também uma inteligência artificial, basicamente, lutando contra outros que produzem, que ela extrai o rosto da pessoa ao longo do vídeo e tenta identificar se aquele vídeo é ou não de fake, ou seja, se o vídeo original, se teve alguma substituição no rosto da pessoa dentro daquele vídeo. Fizemos uma ferramenta que, utilizando inteligência artificial, nós conseguimos automatizar o processo e nós conseguimos precisões interessantíssimas, da ordem de 98% de precisão, de forma totalmente automática. Você entrega o vídeo, o sistema, a ferramenta, vamos assim dizer, computacional que executa isso, ela executa todo o fluxo de trabalho de maneira automatizada e retorna. Então, com isso, a escalabilidade é gigante. Você tem, imagina, os servidores da Polícia Federal trabalhando ao seu favor e o Brasil inteiro pode mandar e ele vai com o seu nome. A tecnologia desenvolvida na UNB não foi adotada pela Polícia Federal para as eleições deste ano. Mas a ideia é que parcerias entre as duas instituições possam no futuro gerar ferramentas como esta para detectar com um grau de precisão ainda maior a manipulação de vídeos ou pelo menos indicar caminhos possíveis para a análise dos peritos. Agora nós vamos para um rápido intervalo daqui a pouco a gente fala sobre cultura. Se você quiser participar do Conexões mande a sua sugestão de pauta seu elogio sua crítica pelas nossas redes sociais dá para fazer isso lá no chat do YouTube onde a transmissão é realizada também por mensagens diretas no Instagram Twitter Facebook ou pelo aplicativo da TVUFG vai lá na loja do seu celular e baixe o aplicativo gratuitamente em aparelhos com modelo Android. Se você quiser um meio ainda mais fácil pega o telefone e tira uma foto que eu vou te mostrar o nosso número de WhatsApp. Se quiser também pode anotar, claro, né? Se você for das antigas como eu é o 629-9181-1406 629-9181-1406 8181-1406 A gente espera a sua contribuição para fazer um jornalismo um programa sempre com a sua cara. Daqui a pouquinho a gente volta então para você conferir dicas de eventos culturais e também uma informação bem importante para os produtores de cultura aqui do estado de Boiás. Esse é o último bloco do Conexões de hoje. Como você já sabe ele é sempre dedicado mais à cultura. Hoje tem informações tanto para quem gosta de consumir a cultura feita aqui em Goiás quanto para quem produz cultura. Isso porque a Secretaria do Estado da Cultura vai reformular os editais do Fundo de Arte e Cultura. Essa decisão da Secult foi tomada para atender aos apontamentos realizados pelo Conselho Estadual de Cultura e pela área técnica da Secult. Essas duas instituições identificaram alguns problemas no concurso que não poderiam ser resolvidos só com erratas com a divulgação de erratas. Por isso foi decidido que haverá publicação de novos editais. Nos próximos 20 dias serão realizadas consultas públicas com a sociedade civil para coletar sugestões. E essas sugestões também podem ser enviadas pelo e-mail. Anota aí. fundocultura.seculti arroba goiás.gov.br Falando novamente fundocultura.seculti com o T mudo arroba goiás.gov.br As sugestões podem ser encaminhadas até o dia 7 de novembro. E é importante que o interessado coloque no assunto do e-mail qual a área ele deseja enviar a sua contribuição. Depois desse período de 20 dias de encontros com a sociedade civil coleta de informações pelo e-mail as equipes da Secretaria de Cultura e do Conselho Estadual de Cultura vão analisar as propostas e vão discutir o que pode ser implementado no texto dos editais. A previsão é que eles sejam lançados assim que essas etapas forem cumpridas e eles vão ter o mesmo valor o mesmo recurso que foi disponibilizado em 2022 que é de mais de 14 milhões de reais. Em 2023 depois da execução desse certame está previsto o lançamento de novos editais também para o Fundo de Arte de Cultura de 2023. Então se você é da área da cultura se é produtor de cultura se tem algumas questões com os antigos editais do Fundo de Arte e Cultura se vê a possibilidade de alguma melhoria participe aí desses encontros ou mande o seu e-mail para que cada vez mais pessoas possam ser atendidas pelo fundo e a gente tenha cada vez mais cultura aqui no nosso estado. E agora voltando para público geral para quem gosta de música artes plásticas eu tenho duas dicas bem bacanas e as duas gratuitas. A primeira delas é que a Vila Cultural Cora Coralina está sediando uma exposição chamada Encarnado do grupo de pesquisa Ateliê Livre de Gravura. Bom, essa mostra chama Encarnado porque ela tem como temática a cor vermelha que tem que perpassar todas as produções expostas. É uma exposição coletiva são cerca de 150 obras de 18 gravadores que usam diferentes técnicas e temáticas mas lembrando claro da cor vermelha da cor encarnada. A visitação pode ser feita até o dia 2 de novembro então uma exposição mais curtinha 2 de novembro você pode ir lá na Vila Cultural Cora Coralina das 9 da manhã às 5 horas da tarde e a entrada é totalmente gratuita. Você que não sabe onde é que fica a Vila Cultural Cora Coralina é atrás do Teatro Goiânia uma área bem bacana onde são realizados os eventos onde também há sala de exposições então vai lá no centro bem fácil de chegar várias linhas de ônibus você pode conferir uma bela exposição com a temática da cor vermelha a cor encarnada. E o Coro Sinfônico Jovem de Goiás acompanhado da pianista Miquel Adorno soma ao palco do Teatro Escola Basileu França hoje e amanhã para apresentar o concerto Ópera Gala os espectadores que forem ao teatro vão acompanhar conhecidas áreas de óperas que foram produzidas por renomados compositores. A área é o momento da ópera em que o personagem se dirige ao público e canta sobre os próprios sentimentos a personalidade e o que está acontecendo com ele durante aquela trama. então durante esse espetáculo Ópera Gala você vai poder ver diferentes áreas de diferentes óperas. Tanto na quinta hoje quanto na sexta amanhã as apresentações são gratuitas e começam às oito horas da noite. E o Teatro Escola Basileu França fica no setor Leste Universitário ali na Avenida Universitária. Com essas dicas eu me despeço de você agradeço a sua companhia a sua audiência e espero que a gente se encontre novamente na próxima quinta-feira quatro e meia da tarde com mais um Conexões. Forte abraço e até mais. Tchau. Tchau.